Gerenciamento de tempo. Aumente sua produtividade e concretize suas tarefas. Giovanni Wichers. Por Giovanni Wichers. Narrado por André Lourenço. Introdução. Se você perguntar às pessoas normais na rua algo que elas gostariam de ter a mais, a vasta maioria diria que gostaria de ler mais tempo. Todos nós desejamos ter mais tempo, pois no mundo acelerado e em constante mudança no qual vivemos hoje, o tempo parece passar cada vez mais rápido. O resultado é que a maioria das pessoas possuem mais tarefas e obrigações para realizar do que tempo hábil para finalizá-las. Infelizmente, não há varinha de condão ou feitiço que possa retardar o tempo ou criar mais tempo do nada. Existem, no entanto, alguns métodos comprovados sobre como você pode aumentar a eficiência do seu tempo. Coletivamente, esses métodos formam a disciplina chamada gerenciamento de tempo. Quando você aplica a gestão de tempo em sua vida cotidiana, você recupera uma grande quantidade de tempo perdido para pequenos erros e maus hábitos, o que te proporciona a única coisa que todo mundo gostaria de ter, mais tempo. Este audiobook irá explorar inúmeras técnicas que vão te ajudar a gerenciar o seu tempo efetivamente. Como resultado, você se tornará mais produtivo e eficaz. No momento em que você terminar de ouvir este audiobook, terá todas as ferramentas necessárias para garantir que você nunca se sinta sem tempo novamente. Capítulo 1. Quebre maus hábitos Quando o assunto é desenvolver qualquer conjunto de habilidades, a primeira coisa a se fazer antes de criar um bom hábito é quebrar os maus hábitos. Afinal, normalmente são os maus hábitos que te impedem de atingir o sucesso que você sonha e merece. Logo, ao quebrá-los, você automaticamente melhora a sua situação, antes mesmo de começar a desenvolver qualquer nova habilidade ou hábito. O mesmo se aplica para gerenciamento do tempo. Enquanto a maioria das pessoas pensa que se elas tivessem mais tempo, elas seriam capazes de fazer mais coisas, o fato é que seus maus hábitos podem fazê-los desperdiçar qualquer montante de tempo que elas tenham. Este capítulo irá revelar alguns dos maus hábitos mais caros em termos de gerenciamento de tempo, mostrando como eles roubam um valioso tempo de você todos os dias. Ao quebrar esses hábitos comuns, você será capaz de recuperar uma incontável quantidade de tempo, consequentemente permitindo que você seja infinitamente mais bem-sucedido. Um dos elementos mais importantes quando se trata de realizar qualquer tarefa é a habilidade de focar. Quanto mais focado estiver em algo, melhores serão os resultados. Infelizmente, em um mundo de mídias digitais, celulares e outras inúmeras formas de distração, está ficando ainda mais difícil manter-se completamente focado em qualquer única coisa de uma vez. independentemente do quão importante seja. Na verdade, as coisas que parecem ser relativamente inofensivas podem de fato provar serem as mais custosas em termos de tempo desperdiçado. Por isso é vital eliminar distrações em seu ambiente quando é hora de cair de cabeça nos negócios. Um excelente exemplo disto são as redes sociais. Pode parecer bem inocente pegar seu telefone e checar suas mensagens, páginas sociais ou e-mail para ver as últimas notícias e fofocas de seus amigos. Afinal de contas, leva apenas cinco minutos para ver o que está acontecendo no mundo. Lamentavelmente, aqueles cinco minutos inocentes podem aumentar e isso acontece tão sutilmente que você provavelmente nem percebe. Diversos estudos descobriram que as pessoas normais podem passar várias horas do dia checando as redes sociais. Na maioria das vezes, cinco minutos se transformam em dez ou quinze. E quando você repete isso múltiplas vezes ao dia, você acaba perdendo duas ou três horas sem nem perceber. Por isso, é essencial desligar seu celular quando estiver sentado trabalhando. No mínimo, desligue as notificações ou alertas que poderiam te distrair das suas tarefas importantes. Este simples truque sozinho pode te ajudar a recuperar duas horas de tempo útil todos os dias, tempo que fará um mundo de diferença para a sua produtividade. Embora as redes sociais sejam o maior problema quando o assunto é distração, elas não são o único problema até então. Televisão, rádio e até itens não essenciais em seu ambiente de trabalho pode levar sua mente a escapar da tarefa em mãos, reduzindo sua produtividade seriamente. Ao mesmo tempo em que pode ser conveniente colocar uma música de fundo, qualquer programa de entrevistas desviará sua atenção do que você estiver fazendo para o que você estiver ouvindo. Logo, se você precisa de um fundo sonoro para relaxar enquanto trabalha, é fundamental que você ouça música ao invés de podcasts ou algo similar que vá perturbar sua concentração. Adicionalmente, qualquer televisão precisa ser desligada, uma vez que ela só servirá para tirar o fôlego do trabalho que você precisa realizar. Ponham fim nas multitarefas. Outro hábito comum que precisa ser quebrado imediatamente é o de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. O maior problema de multitarefa é que ela foi considerada uma boa qualidade em termos de aumento de produtividade e gestão de tempo. Na verdade, muitas empresas ainda perguntam às pessoas que se candidatam à vaga se elas são eficientes multitarefas. A razão para isso é que acreditava-se que ao realizar duas ou três tarefas por vez, a pessoa se provaria mais eficiente e produtiva do que uma pessoa realizando apenas uma tarefa por vez. Enquanto no papel isso pode fazer sentido, a realidade é um pouco diferente. Numerosos estudos mostraram que a pessoa que é multitarefa leva muito mais tempo para completar cada tarefa, resultando em menor produtividade no geral. Uma boa maneira de se entender a falha na multitarefa é imaginar que você precisa cumprir três tarefas. Cortar a grama, lavar a louça e fazer o supermercado. Qualquer pessoa sã irá escolher uma tarefa e finalizá-la antes de mudar para a próxima, pois cada tarefa requer que você esteja em um específico lugar, fazendo uma coisa específica. Imagine se você resolve fazer os três ao mesmo tempo. Você iria ao mercado pegar algumas coisas, correr para casa, aparar algumas moitas no quintal, ir para a cozinha, colocar a louça no molho, entrar no carro, voltar para o mercado. Não é nem preciso dizer que levaria dez vezes mais tempo e muito mais energia para realizar suas tarefas desta forma do que se você simplesmente fizesse cada coisa de uma vez. É óbvio que este é um grande exagero, mas é um argumento válido. O fato é que sua mente precisa trocar as ferramentas ao ir de uma tarefa para a outra, da mesma forma que você deveria trocar de espaço indo de um lugar a outro, cortando a grama e depois indo ao supermercado. Cada vez que sua mente troca de engrenagem, ela tem que começar do zero, focar e criar momento na nova tarefa, o que não apenas leva mais tempo, mas também aumenta o estresse e fadiga do seu cérebro, tornando as atividades mais difíceis do que deveriam ser. Estudos revelam que a produtividade de alguém que é multitarefa é entre 15% e 20% menor do que a de alguém que foca em uma coisa de cada vez, do início ao fim. Além disso, multitarefar aumenta a incidência de erros e diminui a qualidade da tarefa cumprida como um todo. Ou seja, multitarefar não apenas joga tempo fora, mas também prejudica a performance em geral. Dose seus esforços. O último mau hábito a ser quebrado é parar de tratar o tempo como um recurso limitado. Um dos erros mais graves que inúmeras pessoas cometem é falhar em dosar seu tempo e energia. E isso os faz assumir mais projetos do que eles podem lhe dar, o que em troca faz com que eles se atrasem. Frequentemente, tais pessoas juram que o problema é que existem apenas sete dias na semana, ou que um dia tem apenas 24 horas. Este é um daqueles casos em que mesmo se a pessoa tivesse uma avara de condão e fosse capaz de criar um oitavo dia na semana ou uma vigésima quinta hora no dia, elas continuariam atrasadas, já que elas continuariam assumindo mais trabalho do que são capazes de realizar. Uma boa forma de entender isto é substituindo o tempo por dinheiro. Se uma pessoa assumir mais e mais despesas, sem considerar o montante de dinheiro que ela possui para gastar, em algum ponto ela irá falir, ou pior, endividar-se. Isto porque dinheiro é um recurso finito, pelo menos para a maioria das pessoas. Por isso, para evitar falir ou endividar-se seriamente, a pessoa responsável irá dosar o seu dinheiro. O resultado é que ela irá considerar cuidadosamente quanto algo custa antes de concordar assumir tal despesa. Se ela tiver dinheiro para cobrir o custo, ela pode concordar com a negociação. No entanto, se ela percebe que está além de seu orçamento, então ela rejeita o negócio, sabendo que iria ter mais problema do que benefício. Assim, para melhorar o gerenciamento do tempo e, consequentemente, a produtividade, é primordial que você pare de assumir tais tarefas do que você tem tempo e energia para realizar. A forma mais fácil de fazer isso é dosando o seu tempo, da mesma forma que você faria com o seu dinheiro. Tenha controle de quantas tarefas você já tem neste momento, para que você saiba quanto tempo livre você tem ou não. Se você sabe que está em sua capacidade máxima, então você precisa simplesmente falar não para novas responsabilidades. No entanto, se ainda houver espaço para mais um ou dois projetos, daí sim você pode assumi-lo sem problema algum. O que importa é lembrar sempre é que, embora o tempo seja de fato infinito, a quantidade de tempo que você realmente possui é limitada, e esta é a medida que você deve usar ao determinar quantas atividades você pode conduzir. Capítulo 2 Crie uma programação Gerenciamento de tempo é um elemento-chave para a eficiência. Ao passo que você começa a gerir melhor o seu tempo, você se torna mais eficiente, sendo capaz de produzir mais e com melhores resultados. Porém, gerenciamento de tempo não é nada além de um elemento para eficiência. Outro elemento igualmente importante é a organização. Quanto mais organizado você for, mais eficiente você se tornará. No fim, todos esses elementos trabalham juntos, como engrenagens de uma roda, cada um te impulsionando à frente, enquanto um leva ao outro. Logo, para aumentar a gestão de tempo, uma das coisas mais importantes que você deve fazer é organizar seu tempo. A forma mais efetiva de fazer isso é criando uma programação. Quando você cria uma programação, você assume o controle do tempo que você tem a cada dia, podendo assim aproveitar melhor o seu tempo. Este capítulo irá discutir alguns dos melhores métodos para criar uma programação que positivamente transformará a sua habilidade de gerir o tempo. Estabeleça uma rotina diária. Felizmente, quando o assunto é criar uma programação, a parte mais difícil já foi feita por você, que é a parte que divide o infinito espaço de tempo em segmentos menores, mais ajustáveis. Horas, dias, semanas e meses são todas medidas estabelecidas de tempo, o que significa dizer que a estrutura para criar uma programação já existe. Tudo o que você precisa fazer é organizar seus esforços dentro destas medidas de tempo. Esta é a parte de estabelecer uma rotina. De todas as rotinas que você pode estabelecer, a mais importante que pode de fato mudar a sua vida é a rotina diária. Criar uma rotina diária é a base sobre a qual toda a gestão do tempo é criada. Além disso, todas as pessoas bem-sucedidas confiam em uma rotina diária para ajudá-los a ter controle de suas vidas e, consequentemente, ser capazes de alcançar o sucesso do qual desfrutam. Então, para melhorar a gestão de tempo e alcançar níveis mais altos de sucesso, é crucial estabelecer uma rotina diária. O primeiro aspecto de uma rotina diária é o tempo que você dorme. Isso é absolutamente vital por vários motivos. Primeiro, dormir o tempo necessário todos os dias é essencial para o sucesso. Portanto, é fundamental separar uma quantidade de tempo decente para que você tenha o descanso que precisa. Se oito horas é o que você necessita, então, você precisa garantir que você vá para a cama cedo o suficiente à noite e tenha as oito horas de sono antes de o seu despertador tocar na manhã seguinte. Ademais, você deve seguir essa rotina nos seus dias de folga tanto quanto nos dias de trabalho. A tentação de dormir até mais tarde em um dia de folga te roubará tempo útil e também impedirá que seu corpo acostume-se com o hábito de acordar no mesmo horário todos os dias. O próximo passo para criar uma rotina diária deve ser separar um tempo para fazer as coisas importantes que te deixam em forma e forte. Meditação, exercício, permitir-se ter tempo suficiente para preparar e ingerir uma refeição saudável são todas atividades cruciais que você precisa fazer todos os dias. Ao estruturar o seu dia para ter certeza de que todas essas coisas sejam feitas, você elimina o desperdício de tempo que há quando você não sabe o que fazer em seguida ou você acaba gastando tanto tempo em uma tarefa que não sobra tempo para a outra. Além disso, estabelecendo uma rotina diária, você cria a mentalidade de perceber o tempo como gerenciável. Isto te ajudará a estruturar o seu tempo ao longo do dia, incluindo trabalho, escola e etc., onde possa parecer que o tempo está no controle e não o contrário. Também te ajudará a evitar perder massivas quantidades de tempo com distrações, como assistir TV, jogar videogame ou qualquer outra atividade que possa consumir tempo útil de forma danosa. Descubra seu horário de pico. Outro elemento vital em gerenciamento de tempo é a habilidade de alocar o tempo certo para as tarefas corretas. Um erro comum que muitas pessoas cometem é que elas imaginam que um minuto é igual a outro qualquer e que você pode concretizar qualquer atividade a qualquer hora do dia. Infelizmente, esta noção é tão falsa quanto se pode pensar. O fato é que seus níveis de energia variam dramaticamente durante o dia. Eles caem antes de dormir ou antes das refeições e aumentam após acordar ou após você ter digerido sua comida. Isto se deve ao fato de nosso corpo confiar no descanso e na alimentação para funcionar. Logo, é fundamental que você determine seus horários de pico durante o dia, momentos em que seus níveis de energia e concentração estão no topo. Esses são os momentos em que você deve marcar suas tarefas de maior pressão. Ao determinar seus horários de pico, você aumenta a eficiência de seus esforços exponencialmente. Uma razão é o fato de você poder assegurar que vai lidar com os projetos mais difíceis quando tiver a maior quantidade de energia disponível para eles. Inúmeros estudos mostraram que aproximadamente 20% dos seus esforços produzem 80% dos seus resultados. Subsequentemente, um esforço de 20% tende a ser o mais desgastante. infelizmente, a maioria das pessoas postergam as tarefas mais desgastantes o máximo que podem, lidando com as tarefas menores, mais fáceis primeiro, o que resulta nelas tendo que lidar com as tarefas mais importantes quando seus níveis de energia estão no mais baixo nível. Desnecessário dizer que isto reduz significativamente os resultados que elas são capazes de atingir. Entretanto, quando você resolve suas tarefas mais difíceis durante o seu pico, você tem mais energia e foco para cumpri-las, tornando-as mais fáceis de serem concretizadas, garantindo o melhor resultado possível. Uma outra forma que sua eficiência irá aumentar quando você identificar as suas horas de pico é que você não ficará tão exausto ao fim do dia. Ao deixar as atividades mais pesadas para o final do dia, você acaba se dirigindo a elas quando sua energia está no nível mais baixo de todos. Como um resultado, essas tarefas drenam toda a energia que ainda te resta, te deixando cansado e inútil no final. Ao contrário, lidando com os projetos difíceis nas horas de pico, sua energia não será drenada, já que ela estará em seu nível máximo. A energia que sobra após você ter terminado as tarefas mais difíceis é mais do que suficiente para as tarefas mais fáceis deixadas na lista. Ao utilizar essa abordagem, você descobre que, na verdade, sua energia é restaurada no final do dia, permitindo que você vá para casa sentindo-se leve e pronto para curtir a noite à frente, criando programações mais extensas. Considerando que todos os dias são do mesmo tamanho, composto por 24 horas nas quais você certamente possui o mesmo montante de trabalho para encarar, criar uma rotina diária é uma forma efetiva de gerenciar o seu tempo de uma forma geral. No entanto, haverá vezes em que seu dia não será exatamente o mesmo, o que quer dizer que uma rotina diária por si só pode não ser tão eficiente. Um último exemplo disso é quando você tem um dia livre. Embora o horário em que você acorda, dorme, come, se exercita, continue o mesmo, você não terá que trabalhar por oito ou dez horas, o que significa que você terá um grande espaço de tempo sem nenhuma atividade específica. Como resultado, associado à rotina diária, você deverá também criar uma programação mais extensa, o que te permitirá organizar seu tempo em qualquer circunstância. Uma área em que criar programações mais extensas provou-se eficiente é a de projetos. A maioria das pessoas possuem projetos que precisam conduzir e que requerem mais tempo que há disponível em uma base diária. Coisas como pintura, reforma de casa ou até mesmo tarefas como aparar a grama costumam levar um tempo que não está prontamente disponível nos dias de trabalho. No entanto, os dias livres contêm espaço mais do que suficiente para tais projetos e é aí que entram as programações mais extensas. Quando você cria uma programação musical, você pode gerenciar seu tempo livre de forma a garantir que você tem o tempo necessário para realizar esses projetos. Separar um dia da semana para se dedicar a eles ainda te deixa um dia inteiro para relaxar ao mesmo tempo em que impede que essas tarefas sejam negligenciadas, o que te mantém sua produtividade elevada sem te deixar sobrecarregado. Também te dá o sentimento de estar em total controle de sua vida, de um jeito que a maioria das pessoas apenas sonha em estar. Programação mensal é outra ferramenta valiosa para projetos ou metas que requerem um longo período de trabalho. Por exemplo, você pode estar pronto para começar a procurar um novo emprego. Uma das coisas que atrapalham as pessoas a alcançarem este objetivo é que elas decidem que vão procurar um novo emprego quando elas tiverem tempo. Infelizmente, o momento certo raramente chega neste caso. é o oposto. Sempre tem algo que precisa ser feito, algum projeto, tarefa ou obrigação que surge do nada. No entanto, ao marcar um prazo para atingir uma meta, você se força a agir no aqui e agora. Neste caso, você deve separar um dia da semana para conquistar a meta e encontrar um novo emprego. O primeiro dia deve ser dedicado a atualizar o seu currículo. O dia seguinte deve ser passado olhando os classificados. O próximo deve ser candidatando-se e o último acompanhando as classificações, aumentando suas chances de conseguir uma entrevista. Desta forma, fazer uma programação semanal para atingir suas metas é a forma crucial de ter certeza não apenas de ter o tempo suficiente para fazer as coisas, mas também de usar o tempo que você possui para alcançar as metas que transformarão a sua vida, te dando o sucesso e felicidade que você merece. Capítulo 3 Organize sua vida Tendo organizado o seu tempo, o próximo passo é organizar a sua vida. A maioria das pessoas gasta uma vasta quantidade de tempo como resultado de ser desorganizado. Um exemplo perfeito disso é quando a pessoa passa cinco ou dez minutos só tentando encontrar chaves antes de sair correndo pela porta quando já estavam atrasadas. Mesmo que cinco minutos aqui e dez ali não pareçam muita coisa, esses pequenos aumentos podem se acumular rapidamente, somando uma hora ou mais de tempo perdido no final do dia. Igualmente, quando uma pessoa falha em organizar seu montante de tarefas, ela acaba perdendo o tempo, correndo de uma tarefa para outra sem nenhuma ordem ou propósito real. Esta é outra área onde cinco minutos podem ser perdidos por fazer tarefas redundantes ou falhar em agrupar as tarefas que são parecidas. Novamente, já que não existe nenhuma varinha de condão para criar mais tempo em um dia determinado, existem formas de recuperar o tempo perdido e desperdiçado. Este capítulo revelará as formas em que organizando sua vida, você pode recuperar horas de tempo precioso a cada dia e assim te dando uma margem imensurável em sua vida. Organize seu espaço A maioria das pessoas tem um local de trabalho determinado, onde elas realizam a maior parte, se não todas as atividades relacionadas ao seu trabalho. Tendências recentes têm visto mais e mais pessoas trabalhando de casa, algumas, se não todas, tornando esse espaço ainda mais confuso quando deixado desorganizado. O resultado é que uma pessoa comum perde até uma hora por dia somente procurando ferramentas ou itens que elas necessitam para realizar uma tarefa qualquer. Logo, ao passo que organizar seu espaço de trabalho pode não parecer tão significante no que diz respeito à gestão do tempo. Isso pode, na verdade, ser uma das coisas mais importantes que você pode fazer para aumentar a quantidade de tempo que você tem a seu dispor. O primeiro passo para organizar o seu espaço é eliminar todos os itens desnecessários. A princípio, isso pode parecer uma medida extrema que irá tornar qualquer ambiente de trabalho sem graça e chato, impactando sua moral negativamente. Contudo, a verdade nua e crua é que aglomeração pode causar muito mais estresse e ansiedade do que ela de fato resolve. A realidade é que qualquer coisa em seu espaço de trabalho, que não é uma ferramenta necessária para as tarefas que você precisa cumprir, é aglomeração. Isto inclui tudo, desde canetas extras que você não precisa no momento, bolinhas para aliviar o estresse, itens decorativos, material de escritório extra, manuais velhos, dentre outros. Simplesmente incorpore. Se você não está utilizando um item neste momento da sua rotina atual, então este item deve estar em outro lugar, o que não significa que você deve jogar o material de escritório e tudo mais que for excedente fora. Ao invés disso, guarde-os em uma gaveta ou armário onde eles não fiquem bagunçando seu local de trabalho. Este tipo de organização também se aplica ao seu computador. Qualquer um que use um computador para trabalhar irá invariavelmente ver suas pastas e menu suspenso crescendo com o tempo, até que se torne cada vez mais difícil localizar as ferramentas que você precisa, uma vez que a lista se torne cada vez maior, levando você a perder tempo caçando agulha no paleiro. Para aumentar sua eficiência e ganhar tempo, você deve sempre remover todas as pastas e ferramentas que não estão sendo utilizadas da área de trabalho. Colocar tais itens em uma pasta secundária é uma boa forma de movê-los sem eliminá-los. Afinal de contas, não é porque você não está precisando de um programa neste exato momento que ele nunca mais será necessário. Organize suas tarefas O próximo passo para organizar sua vida é organizar as suas tarefas. De novo, o tempo e esforço necessário para ir de uma tarefa para outra pode crescer rapidamente, somando uma hora ou mais, dependendo da natureza da atividade em questão. Todavia, se você separar um tempo para organizar suas tarefas de um jeito que te permita realizar todas as tarefas semelhantes de uma vez, você pode economizar bastante tempo, tendo mais tempo para ser produtivo. Por exemplo, se você tivesse que arrumar sua cama, dobrar roupas, lavar a louça e fazer o jantar, a melhor forma seria arrumar a cama e dobrar as roupas, uma vez que você já se encontra no quarto, e então lavar a louça e preparar o jantar enquanto está na cozinha. Se você fizer essas atividades aleatoriamente, você acabará indo e voltando de um cômodo para o outro, gastando mais tempo para fazer as mesmas tarefas. Mesmo que este exemplo em particular não custe muito tempo perdido, ele justifica perfeitamente o X da questão. Um exemplo mais prático seria em termos de agrupar tarefas semelhantes no trabalho. Coisas como checar e-mail, mensagem de voz e quaisquer outras mensagens deveriam ser feitas todas ao mesmo tempo. Isto porque elas requerem a mesma lógica, especificamente uma que seja capaz de ir de um pequeno item para o próximo em uma rápida sucessão. Determinar um tempo para tais tarefas também certifica que todas elas sejam feitas todos os dias sem falta e que você não precisa se estressar tendo que se lembrar delas enquanto tenta focar em outras tarefas que requerem mais tempo e atenção para serem executadas. Outra forma de agrupar tarefas é fazendo isso geograficamente. Em outras palavras, se você precisa sair de sua estação de trabalho para buscar material de escritório, pergunte a você mesmo se há outra coisa para fazer fora da sua mesa. Visitar um colega de trabalho, o chefe, ou fazer qualquer coisa poderia ser feito de uma vez, reduzindo sua necessidade de deixar sua mesa para tão poucas vezes quanto possível. Isto elimina um sentimento de caos que vem ao ter que parar constantemente o que está fazendo para sair da sua mesa e resolver outros assuntos. Ao resolver todos os assuntos de uma só vez, você tem mais tempo em sua estação de trabalho para focar nas outras atividades que você precisa realizar. Ao fazer isso, você deixa de perder tempo útil por falta de organização, reduz o estresse e fica ainda mais produtivo e eficiente no final. Faça uma faxina regularmente. Por fim, há o elemento da faxina. Este é o próximo passo para organizar seu espaço. O primeiro passo foi remover itens desnecessários da sua estação de trabalho, incluindo ferramentas necessárias para o seu trabalho, como material de escritório, equipamentos de computador extra que não estão sendo usados no momento. No entanto, o lugar onde você estoca esses materiais pode sair de controle com o tempo se você não fizer uma faxina regularmente, pois você terá dificuldade de encontrar tais materiais quando eles forem necessários de novo. Por isso, é essencial fazer uma faxina regularmente. Um bom exemplo de faxina pode ser encontrado em sua vida social. Listas de contato tendem a crescer mais e mais à medida que você faz mais amigos. Porém, ao longo do tempo, há tendência que você perca contato com muitas pessoas daquela lista. E é aí que a faxina pode fazer um papel vital em te manter organizado e eficiente. Uma vez ao mês, você deve ir à sua lista de contatos. seja em seu telefone, e-mail ou onde quer que seja, e deletar quaisquer nomes que não tenham sido ativamente utilizados em determinado momento. Você pode usar um prazo como 90 dias, removendo também qualquer medo de sentir falta desses contatos, uma vez que eles estejam fora da sua lista. A probabilidade é que se você não fala com alguém há mais de três meses, elas não serão mais uma parte significante de sua vida. O resultado final é que ao invés de rolar a tela através de dezenas ou até centenas de nomes para encontrar um que você precise, você pode reduzir estes números para uma fração, tornando mais fácil e rápido encontrar as pessoas que importam. Este mesmo método pode ser aplicado para tudo, desde programas de computador a manuais, partes extras, ou qualquer coisa que nunca mais será relevante para as suas necessidades. Quando você tirar um tempo para afastinar aquele espaço extra de itens que claramente nunca mais verão à luz do dia, você previne o acúmulo de tralhas que podem te roubar espaço e tempo vitais. Isto também eliminará o estresse e a ansiedade que vem com o sentimento de excesso, seja excesso de informação em seu computador ou telefone, ou excesso de itens em seu ambiente de trabalho. No fim, tudo dá no mesmo. organizar seu espaço libera tempo, te deixa mais eficiente e reduz estresse, melhorando sua vida em todas as formas. Capítulo 4 Vença a procrastinação Quando o assunto é atingir metas, cumprir tarefas e realizar sonhos, poucas coisas são tão devastadoras quanto a procrastinação. Falta de recursos, incluindo dinheiro, tempo ou energia, pode ser vencida ao esperar até que tais recursos estejam prontamente disponíveis. Entretanto, procrastinação acaba se tornando falta de motivação e isto é algo que pode perdurar indefinidamente por um número de razões. No fim, constantemente adiar uma tarefa ou projeto pode resultar em falhar em sua conclusão, não apenas impedindo a pessoa de realizar as tarefas comuns em sua vida, mas também as impedindo de seguir seus sonhos, roubando delas uma vida de felicidade e realização. Felizmente, existem vários métodos para vencer a procrastinação que são simples e comprovados. Este capítulo discutirá alguns desses métodos, provendo exemplos da vida real, bem como insights de como superar a procrastinação pode te ajudar a finalmente criar a vida dos seus sonhos. cumpra as tarefas mais difíceis primeiro. Uma das principais causas de procrastinação é a falta de energia. Esta energia, esta energia pode ser física, emocional ou até mental. Frequentemente, no entanto, é uma combinação das três. Em qualquer evento em que se sinta desmotivado para lidar com uma dada tarefa ou projeto, torna-se muito fácil deixar aquela tarefa ou projeto para outra hora. Infelizmente, quanto mais você faz isso, mais fácil se torna, ficando menos provável que você encontre a vontade para terminar tal projeto ou tarefa. A melhor forma de vencer este meio de procrastinação é cumprir as tarefas mais difíceis primeiro. Pode ser muito cômodo lidar com tarefas mais fáceis primeiro, já que elas demandam menos esforço e geralmente são mais prazerosas. Lamentavelmente, com o passar do dia e seus níveis de energia começam a diminuir, aquelas tarefas maiores se tornam mais intimidadoras. Não apenas isso as deixa menos atraentes, mas também pode realmente fazê-las mais difíceis de serem cumpridas. No entanto, se você se comprometer em realizar as tarefas mais difíceis primeiro, você se dará inúmeras vantagens. Primeiro, você garante que lidará com aquelas tarefas quando seus níveis de energia estiverem mais altos. Isto te dará mais foco, vigor e confiança. Tudo que tornará o trabalho mais fácil de ser realizado. Segundo, ao fazer a tarefa maior primeiro, você elimina o estresse e a ansiedade que vem ao deixá-la para depois. Isto significa que seu dia fica mais fácil enquanto passa, ao invés de mais difícil, mudando completamente a forma como você se sente ao final do dia. Agora, ao invés de sentir-se mental, emocional e fisicamente cansado, você se sente realizado e energizado. Assim, é vital que você organize seu dia de uma forma que te permita cumprir a mais difícil, complicada tarefa primeiro. Nas ocasiões em que precisar realizar um projeto em sua casa, tal como pintar, consertar ou algo do tipo, o truque é criar uma programação que te permita concluir tais tarefas o mais rápido possível. Por exemplo, da mesma forma que você agendaria as tarefas mais difíceis para o início do dia, agende seus grandes projetos para seu primeiro dia de folga do mês. Isto irá te permitir finalizar o projeto e ser capaz de aproveitar o resto dos seus dias fazendo coisas divertidas e lidando com as tarefas mais fáceis e menores. Adicionalmente, quando você separa um dia para cumprir uma tarefa maior, programe-se para começar cedo. Quanto mais tarde você começar, mais provável será que você a postergue para outro dia. Divida grandes projetos. Algumas vezes, procrastinação pode ser o resultado de mais do que uma simples falta de inspiração. Pode, na verdade, ser a consequência de dar um passo maior do que a perna. Este, normalmente, é o caso quando se trata de grandes projetos, sejam eles no trabalho ou em casa. Ao olhar para um grande projeto como uma entidade única, ele pode aparecer quase impossível em escopo e escala. Quanto mais impossível um projeto parece, mais fácil e justificável fica colocá-lo de lado por tempo indeterminado. Felizmente, este tipo de procrastinação tem um conserto muito fácil. nomeado dividir grandes projetos em tarefas menores e mais maleáveis. Uma boa forma de entender isto é considerar um grande projeto, tal qual pintar um quarto. Muitas poucas pessoas discutem tal assunto com alegria e entusiasmo. Ao contrário, elas tendem a se sentir depressivas com o pensamento de ter que concretizar um projeto tão grande. Isto porque a tarefa como um todo é grande. entretanto, quando você divide um grande projeto em tarefas menores, ele se torna menos intimidador e logo mais atraente. A primeira tarefa pode ser definir a cor que você quer pintar o quarto. A próxima tarefa poderia ser comprar todos os suprimentos e tinta necessários para o trabalho. Em seguida, você pode guardar todos os itens em outro cômodo. Finalmente, pode cobrir toda a mobília e começar a pintar. Até mesmo a pintura pode ser dividida em pintar as beiradas em um dia e as paredes no outro. Cada uma dessas tarefas individuais pode ser realizada em um dia de folga diferente. Ou seja, você nem precisa abrir mão de dias inteiros para cumprir cada uma delas. A melhor parte deste método é que o passo que você realiza cada tarefa, você diminui o projeto um pouco, o que significa que com o passar do tempo, haverá menos coisas a serem feitas, aumentando sua motivação e confiança para terminar o projeto. Embora alguns possam argumentar que dividir o projeto desta forma significa mais tempo para completá-lo, uma vez que você irá distribuí-lo em um período de tempo maior, a real questão é finalizar o projeto de fato. Claro, no papel, pintar um quarto pode levar apenas um dia ou dois, mas quando você se dá apenas um ou dois dias para concretizar o projeto, é provável que você o odeie o quanto puder, pois provavelmente você não vai querer lidar com aquilo em nenhum momento do seu dia. Desta forma, levar um mês para realizar um projeto que poderia nunca ser feito é um investimento de tempo que se provará mais do que válido. Procrastinação útil Ainda que procrastinação seja prejudicial ao progresso, existem, na verdade, algumas formas de procrastinação que podem ser úteis. Estas formas são aquelas que servem de aviso, te dizendo que te faltam certas coisas que são essenciais para executar uma tarefa ou projeto. O truque aqui é diferenciar entre má procrastinação e procrastinação útil. Felizmente, isto é bem fácil de ser feito, requerendo que você apenas dê um passo atrás e se pergunte o porquê de você estar adiando o projeto em questão. No caso de má procrastinação, a resposta usualmente será falta de motivação. Resumindo, você simplesmente não quer realizá-la. Entretanto, no caso da procrastinação útil, sua resposta será mais significante, geralmente te dando insights que serão valiosos ao final. O mesmo exemplo de pintar um quarto pode ser usado para demonstrar alguns aspectos da procrastinação útil. enquanto muitos adiam tal projeto, simplesmente por ele não parecer divertido, o fato é que devem existir outras razões mais plausíveis para que você o realize. Uma delas é o custo do projeto. Tinta e artigos para pintura nem sempre são baratos. E o preço por si só pode te fazer adiar a pintura do quarto uma vez após a outra. Neste caso, você pode escolher guardar um pouco de dinheiro a cada uma ou duas semanas, dando a você um objetivo a se atingir. Uma vez que você tenha alcançado tal objetivo, você pode então comprar os materiais que precisa sem se preocupar com o custo. Outra razão pode ser o fato de você não ter nenhuma experiência com pintura. A última coisa que você quer fazer é estragar um trabalho tão massivo e significante quanto pintar um cômodo da sua casa. Se você não se sente capaz de realizar o projeto, então você o evitará a todo custo o quanto puder. Todavia, uma vez que você percebe que este é o motivo, você pode tomar atitudes para resolver a situação. Uma coisa que você pode fazer é assistir vídeos e ler artigos online, adquirindo assim a instrução que você precisa para impulsionar sua confiança. Outra solução pode ser chamar um amigo que tenha experiência para ajudá-lo no processo. Ele deve ser capaz de te instruir ou, ainda melhor, ele pode estar disposto a realmente te ajudar com o projeto. Isto eliminará o estresse de ter que fazer algo fora da sua zona de conforto completamente sozinho. Portanto, podem haver momentos em que a procrastinação pode atuar como a voz da razão, te dizendo para parar um tempinho e analisar a situação. Ao tomar o dito passo para trás e avaliar a situação, você pode descobrir que existem outros passos que você precisa dar antes de estar pronto para cumprir tal projeto ou tarefa em questão. O importante, porém, é garantir que você lide com o projeto assim que estiver pronto. Somente assim, você pode fazer a procrastinação trabalhar a seu favor, sendo capaz de se fortalecer e conquistar as coisas que podem transformar a sua vida de uma maneira significativa. Capítulo 5 Aumentando a Produtividade A natureza abstrata do tempo é o que torna tão difícil de ser administrado pela maioria das pessoas. Quando se trata de administrar dinheiro, uma pessoa pode aumentar a quantidade de dinheiro que ela possui ao começar a gastar menos ou encontrar novas formas de ganhá-lo. Infelizmente, quando o assunto é tempo, não existe exatamente uma forma de sair e ganhar mais. Você não pode conseguir um segundo emprego e fazer tempo extra da mesma forma que você fez com a sua renda. Por isso, é importante assegurar que você gaste seu tempo sabiamente para reduzir ou até eliminar qualquer situação que sirva para desperdiçar esse recurso tão valioso. Uma forma de atingir esta meta é aumentando sua produtividade. Ao aumentar sua produtividade, você pode liberar tempo e gastar menos tempo para alcançar suas metas. Este capítulo irá discutir vários métodos comprovados para aumentar a produtividade, consequentemente garantindo que todo seu tempo seja bem gasto. Segmente seu dia. Um dos elementos mais críticos no que se relaciona a gerenciamento de tempo é seu nível de energia, o que é particularmente verdadeiro no caso da produtividade. Se você tentar realizar um projeto ou tarefa quando estiver com a energia baixa, vai acabar levando mais tempo do que levaria se você abordasse o mesmo projeto quando seu nível de energia estivesse mais alto. Subsequentemente, a chave para a eficiência é garantir que você mantenha sempre os mais altos níveis de energia possíveis. Uma forma simples e efetiva de fazer isso é segmentando o seu dia. Parecido com dividir um grande projeto em tarefas menores e mais maleáveis. Ao quebrar o seu dia em segmentos menores mais maleáveis, você evita que seus níveis de energia se drenem por completo. A melhor forma de segmentar o seu dia é dando numerosas pausas. Esta prática é o contrário da tradicional crença de que para ser produtivo você deve trabalhar sem parar do momento em que você bate o ponto de entrada até bater o ponto de saída. Infelizmente, esta prática de trabalhar sem fim trabalhando até a hora do almoço se prova contra-intuitiva quando o assunto é aumentar a produtividade. A verdade é que uma pessoa que dá um intervalo de 10 minutos a cada duas horas trabalhadas durante o dia não apenas possui uma taxa de produtividade mais alta bem como seus níveis de energia permanecem mais altos o dia inteiro mesmo após o horário de trabalho. Portanto, ao invés de se colocar no estresse de trabalhar cinco, seis ou até oito horas ininterruptamente adquira o hábito de pausar por 10 minutos a cada uma ou duas horas dependendo do que funcionar melhor para você. Quando você dá um intervalo é vital que você deixe sua estação de trabalho e dê uma volta. Este ato terá duas funções. Primeiro, ativará sua circulação sanguínea o que servirá para restaurar seus níveis de energia para o máximo. Você não precisa andar rápido ou subir escadas para atingir esse objetivo. Um ritmo normal e relaxado será suficiente. A segunda função realizada por estes intervalos é uma mudança de cenário. Sair da sua estação de trabalho irá capacitar sua mente a respirar fundo e recuperar clareza. Isto é realmente verídico no momento em que você estiver trabalhando em uma tarefa ou projeto que requer uma grande quantidade de foco e atenção. Uma mente mais fresca e um corpo restaurado farão com que você regresse ao trabalho no pico de sua eficiência, te permitindo terminar mais rápido do que se tivesse trabalho direto, independentemente do tempo gasto nos intervalos. Adicionalmente, inúmeros estudos mostraram que a qualidade do trabalho produzido por alguém que faz pausas é maior do que o daquele que trabalha sem interrupção. Isto porque a fadiga é uma das maiores causas de erros. No fim, os erros não apenas custam a qualidade, mas também o tempo gasto em voltar e consertá-los. Elimine atividades redundantes. Outro método comprovado para aumentar a produtividade é eliminar atividades redundantes, o que se prova ser verdade, especialmente quando se trata de atividades que levam apenas alguns minutos para serem realizadas. pode parecer muito fácil descartar a importância de tarefas pequenas e simples, mas podem ser essas pequenas tarefas que acabam roubando mais tempo de uma pessoa todos os dias. Diversos estudos comprovaram que uma pessoa normal gasta de duas a três horas por dia checando as redes sociais em seus telefones ou computadores particulares. Enquanto uma pessoa pode gastar meia hora ou mais de uma só vez, a maioria gasta tão pouco quanto 10 ou 5 minutos por vez. Mesmo assim, quando elas checam as mídias sociais duas ou três vezes por hora, as horas começam a se acumular. De repente, a pessoa está passando 15 minutos por hora, 10 horas por dia, fazendo a mesma tarefa de novo e de novo. É assim que pequenas e aparentemente inofensivas tarefas podem se tornar verdadeiramente devastadoras quanto à perda de tempo. Uma regra de ouro simples é reduzir o número de vezes que você realiza até as menores e mais simples tarefas. Desde checar e-mails, mensagens no telefone e até a atualização das redes sociais, tudo deveria ser marcado para garantir que você gaste somente o tempo necessário em tais atividades. Por exemplo, você pode escolher checar e-mails e mensagens no telefone na primeira hora da manhã para garantir que você não perca nenhuma mensagem que possa ter chegado à noite quando você dormia. Você pode separar um tempo no meio do dia para checá-los de novo, mantendo-se assim atualizado sobre qualquer mensagem potencialmente importante. Finalmente, você pode checá-las de novo ao final do dia para que, quando você for dormir, possa descansar seguro de que suas caixas de mensagens estão limpas e visualizadas. Mesmo que você passe duas ou três vezes mais tempo nestas checagens, ainda assim, você estará economizando um tempo significativo no curso do dia. Você gastará apenas uma hora em comparação às duas horas que uma pessoa normal gasta cada dia. Desnecessário dizer. Redes sociais devem ser tratadas da mesma forma. Checar o status do Facebook ou da sua conta de Twitter pode levar um tempo incontável quando deixado sem regulamentação. Porém, quando você agenda as suas interações com as redes sociais para específicos momentos do dia e específicas durações, você se assegura de não estar repetindo a mesma atividade de novo e de novo, gastando incalculáveis montantes de tempo como resultado. Uma regra geral para as redes sociais é deixá-la para o fim do dia e integrá-la ao tempo que passaria assistindo TV. A verdade é que redes sociais são uma distração, bem como uma forma de manter-se em contato com o mundo exterior. Uma vez que a TV presta o mesmo serviço, essas duas atividades podem ser vistas como redundantes. Logo, escolher uma das duas te ajudará a recuperar uma vasta quantidade de tempo que pode ser usada de uma forma mais produtiva. Delegue. Talvez a melhor maneira de se tornar mais produtivo é dividindo o fardo do seu trabalho com outras pessoas. Incontáveis pessoas caem na armadilha de acreditar que elas precisam concretizar cada um dos passos de um projeto ou tarefa sozinhas. E assim, assumindo todo o fardo. O ponto é que trabalhar com outras pessoas provou aumentar a produtividade exponencialmente. Isso porque, ao invés de ter que tomar conta de cada elemento do projeto ou tarefa, você pode focar nas coisas que precisa fazer e delegar o resto para outros com a capacidade de cuidar dos aspectos menores e mais banais. ao invés de ter que tomar conta de cada elemento do projeto ou tarefa, você pode focar nas coisas que precisa fazer e delegar o resto para outros com a capacidade de cuidar dos aspectos menores e mais banais. Ao fazer tal coisa, além de economizar tempo ou passar menos tempo em cada projeto ou tarefa, você também cria o potencial de poder assumir mais projetos ou tarefas, aumentando então os seus resultados gerais. Delegar eficientemente é mais do que apenas empurrar tarefas para as costas dos outros. É escolher as pessoas certas para a tarefa em mãos. Por exemplo, se você tiver uma apresentação a fazer, ao invés de perder tempo para criar o conteúdo, digite as notas, digite as notas e defina o visual. Delegue a digitação e design para pessoas que sejam talentosas nessas áreas. Ao fazer isso, você pode ter a sua apresentação pronta com um terço do tempo, ao passo que não dá nenhum grande fardo para ninguém durante o processo. A maioria das pessoas estaria disposta a dar 20 minutos para ajudá-lo em uma emergência. Por isso, ao invés de gastar uma hora montando a apresentação, você pode passar 20 minutos criando o conteúdo e deixar outras duas pessoas gastando 20 minutos buscada completando os outros elementos. Mais frequente do que se imagina, as pessoas certas podem economizar ainda mais tempo. Um digitador proficiente pode fazer uma tarefa que levaria 20 minutos em 10 minutos ou até menos. Uma das maiores barreiras para delegar eficientemente é a armadilha da perfeição. Geralmente, as pessoas param de delegar tarefas simplesmente porque os resultados são inferiores do que seriam caso elas mesmas as tivessem executado. Enquanto perfeição é um alvo tentador, é fútil, já que é algo raramente alcançável, mesmo nas melhores circunstâncias. Ademais, enquanto alguns erros de digitação podem ser frustrantes, eles não são o aspecto mais importante de um relatório. Se o conteúdo estiver perfeito, a aparência não importará tanto. Assim, sempre delegue as tarefas menores, mesmo ao custo da imperfeição. Desde que você cumpra a atividade em tempo e eficiência, essas imperfeições não importarão de forma alguma. Até melhor, quando você é capaz de terminar seus projetos antes do prazo, produzindo mais que seus colegas, então essas imperfeições acabam valendo a pena na verdade, te destacando da multidão. Capítulo 6 Vida Saudável O elemento final a ser considerado quando se trata de gestão de tempo é uma vida saudável. Novamente, esta é uma questão de energia e como ela pode significativamente impactar o quanto você é capaz de conquistar no tempo que você possui. Em suma, tudo se resume à eficiência. Quando seus níveis de energia estão altos, você é capaz de desenvolver as tarefas mais rápido e com maior eficácia. Ao contrário, quando seus níveis de energia estão baixos, o resultado é você levando mais tempo para realizar as atividades. Também te leva a cometer mais erros, que se prova custoso em termos de tempo, ao ter que voltar e fazer tudo de novo. Logo, manter altos níveis de energia é absolutamente vital para qualquer um que queira ter tanto tempo quando for possível em uma base diária. A melhor forma de se conquistar esse objetivo é tendo uma vida saudável. Tudo, desde a comida que você come até a quantidade de tempo que você dorme a cada noite, contribui para o seu nível de energia. Este capital irá discutir como utilizar esses elementos para aumentar seu nível de energia. e assim sua eficácia como um todo em termos de tempo e esforço. Melhore sua dieta. Uma piada comum em filmes de TV é um personagem que pega um atalho para chegar em algum lugar em menos tempo só para acabar levando mais tempo do que se fosse pela rota convencional. Embora seja engraçado de se assistir, isso é muito menos engraçado quando acontece na vida real. Apesar de a maioria das pessoas nunca experimentarem a exata situação de um atalho sair como um tiro pela culatra, eles passam por outros atalhos mais sutis que terminam custando tempo e energia. Um perfeito exemplo disto é a comida que você come. Janelas de drive-thru são a pedida quando a pessoa está sendo pressionada pelo tempo e possui mais trabalho para fazer do que humanamente possível. Infelizmente, enquanto restaurantes de fast food podem oferecer comida em uma fração de tempo, os resultados podem ser bem mais danosos do que você pode se dar conta. A real situação é que a comida servida em estabelecimentos de fast food são processadas, cheias de conservantes, ricas em gorduras e sal, e normalmente faltando qualquer nutriente de fato. Desta forma, enquanto a comida pode satisfazer sua fome, ela não irá te prover os nutrientes necessários para dar a energia que seu corpo precisa para funcionar no pico de sua eficiência. Assim, ao mesmo tempo em que pode te custar apenas 10 minutos para buscar e comer seu almoço, indo a um drive-thru, você perderá mais tempo que economizou ao lutar durante o dia contra a baixa energia, falta de foco e uma menor taxa de trabalho do que se tivesse parado para comer direito. Para manter seus altos níveis de energia, é vital que você coma direito, o que significa comer alimentos ricos em vitaminas e nutrientes, tais quais vegetais, folhas verdes e similares. A alface sozinho não fará o serviço. Por isso, é essencial que quando você for comer vegetais, coma abacate, beterraba, ervilha, feijão e outros, no intuito de consumir as vitaminas e minerais necessários. Acrescentado a isso, alimentos ricos em proteínas, como ovos, peixes, feijão e carne branca, te ajudarão a manter um alto nível de energia durante todo o dia. Ao contrário de comidas açucaradas que te dão um pico de energia, seguido por uma queda, coisas como um sanduíche de ovo para o café da manhã te manterão energizado por horas. Cortar salgadinhos gordurosos e cheios de sal também vão te ajudar a impedir que seus níveis de energia caiam. Se você tiver vontade de comer durante o dia, tente comer cereais ou outras alternativas naturais. Tente comer cereais ou outra alternativa natural, garantindo que você faça mais do que simplesmente satisfazer a sua fome. Um outro aspecto de manter uma dieta saudável é a hora que você come. Sempre se certifique de comer pelo menos duas horas antes de dormir. um outro aspecto de manter a dieta saudável é a hora que você come. Sempre se certifique de comer pelo menos duas horas antes de dormir, o que vai dar tempo ao seu corpo para a digestão antes que ele se desligue para o sono. Toda vez que você come próxima à hora de dormir, seu organismo não é capaz de digerir o alimento apropriadamente. Apropriadamente, transformando a maioria dele em gordura consequentemente. então a comida que deveria se tornar energia é simplesmente estocada como excesso, não provendo nenhum valor de verdade ao final. Adicionalmente, ao invés de alimentar-se logo ao acordar, coma pouco antes de sair para o trabalho. Quanto mais tarde você tomar seu café, mais tempo você passará sem sentir fome de novo. Além disso, seus níveis de energia irão subir assim que você começar a trabalhar, te ajudando a ser mais produtivo em consequência. Exercite-se regularmente. O próximo passo para uma vida mais saudável é exercitar-se regularmente. Isso não quer dizer que você precisa entrar na academia e começar a levantar peso. O que de fato significa é que você precisa ter um tempo todos os dias para simplesmente manter seu sangue circulando por suas veias e oxigênio fluindo para o seu cérebro. mesmo as coisas mais simples como uma caminhada de cinco minutos a cada uma hora ou duas contribuirão para manter seu nível de energia alto bem como sua performance no pico de seu potencial. Outro simples truque é estacionar um pouco afastado do seu trabalho quando você se dá a chance de esticar as pernas e deixar o sangue fluir antes de se sentar em sua mesa você se sente leve e cheio de energia pronto para enfrentar o dia à frente pegar as escalas ao invés de elevador é outro método comprovado para dar ao seu corpo o impulso de energia que ele necessita não é preciso dizer que quanto mais você se exercita mais energia você tem logo tomar um tempo para encaixar um regime de exercícios regular em sua rotina diária em sua rotina diária fará muito mais do que apenas se tornar mais eficiente mas também devolverá o tempo perdido com a preguiça e baixa taxa de trabalho que ela pode fazer qualquer exercício que acelere o seu coração e faça seu sangue circular é ideal para aumentar seu nível de energia por isso corrida exercícios aeróbicos anaeróbicos são a escolha perfeita contudo a hora do dia em que você se exercita pode ser tão fundamental quanto o exercício propriamente dito exercitar-se tarde da noite mesmo que conveniente para muitos não dará os mesmos resultados de se malhar de manhã antes do trabalho o fato é que o exercício aumenta o nível de energia assim você deve sempre se exercitar antes do momento em que você mais precisa estar energizado levantar cedo pode não ser algo fácil de se fazer em um primeiro momento mas assim que você começa a enxergar os resultados de uma corrida logo cedo na sua performance do trabalho você perceberá que esta é uma das coisas mais importantes que você pode fazer mais um exercício de exercitar-se regularmente ao impacto gerado no seu nível de estresse assim como fadiga estresse pode reduzir sua produtividade significativamente te roubando o tempo útil todos os dias neste caso exercitar-se após o trabalho pode ter seus benefícios mas ao invés de correr ou fazer um exercício aeróbico é melhor escolher uma atividade mais relaxante tal qual yoga ou até mesmo meditação ainda que meditação não seja um exercício propriamente dito os resultados que pode trazer em diminuir e até eliminar estresse e ansiedade são comprovadamente excelentes da mesma forma incorporar yoga meditação ou outra forma de atividade que alivie o estresse no início da noite pode efetivamente melhorar sua saúde mental e emocional o que em troca aumentará sua performance ao eliminar o estresse e ansiedade que evita que a maioria das pessoas atinja seu potencial ouça seu corpo no que diz respeito a vida saudável muitas pessoas buscam livros blogs e vídeos para aprender o que médicos e outros especialistas tem a dizer sobre o assunto enquanto isto é certamente algo bom a se fazer há um outro recurso que a maioria das pessoas se recusa a ouvir um que é rico em valiosos insights e conselhos esse recurso é o corpo pode ser muito fácil ignorar os sinais do seu corpo afinal você o ouve todos os dias te dizendo quando comer dormir ou quando precisa de cuidado e atenção extra porém quando você aprende a ouvir seu corpo e a seguir os conselhos que ele te dá você começa a melhorar sua saúde de bem-estar de forma que nunca imaginou o que te ajudará a manter altos índices de energia seu nível de estresse baixo e assim te permitindo fazer muito mais do tempo que você possui a primeira coisa que você deve ouvir é a rotina natural de seu corpo que se inicia com o seu ciclo do sono inúmeros estudos mostram que quando você dorme o tempo necessário seu nível de energia aumenta exponencialmente te deixando muito mais produtivo do que quando sofre de privação do sono a melhor forma de determinar seu ciclo natural do sono é permitindo se acordar naturalmente por alguns dias consecutivos obviamente isto requer que você tire alguns dias de folga já que você não quer se atrasar para o trabalho alternativamente se não puder folgar você pode simplesmente ir para a cama bem cedo na noite anterior e deixar seu corpo acordar assim que tiver dormido o suficiente deixando seu despertador armado só por garantia a razão pela qual você deve fazer isso ao curso de alguns dias é que seu corpo irá dormir demais nos primeiros um ou dois dias compensando o sono atrasado entretanto após essa fase ele acordará após uma quantidade de tempo uma que apenas ele sabe que precisa uma vez determinada a quantidade de horas de sono que seu corpo precisa você pode organizar sua programação para ter certeza de que estará bem descansado todas as noites a próxima coisa a se fazer é aprender a ouvir quando seu corpo disser basta é basta assim como a maioria dos ocidentais tem sono atrasado também a maioria está esgotado de uma forma ou de outra seja o resultado de trabalhar 10 horas por dia trabalhar 6 ou mais dias consecutivos a alguma outra demanda a maioria das pessoas leva seu corpo e sua mente além do limite resultando em baixa energia alto estresse e usualmente alguma forma de doença ou fadiga junto a isso tudo a questão é que doenças como a fadiga é a forma de o corpo te dizer para ir mais devagar embora a doença propriamente dita seja resultado de germes bactéria ou vírus um corpo saudável e forte pode geralmente lutar contra essas ameaças logo quando você adoece é o resultado de um sistema imunológico enfraquecido que é resultante de alto estresse baixa energia ou a combinação dos dois assim ao invés de trabalhar com dor ou empurrar a doença com a barriga dê um passo para trás desacelere desacelere e deixe seu corpo recuperar sua saúde e vitalidade só então você será capaz de atuar em seu pico de eficiência consequentemente fazendo o melhor uso do mais valioso dos seus recursos o tempo conclusão agora que você ouviu este audiobook você possui todas as ferramentas que precisa para começar a gerir seu tempo com mais eficiência ao quebrar maus hábitos tais quais fazer mais de uma coisa por vez e distrair-se você irá ter certeza de que o tempo que você gasta produz ótimos resultados além disso organizando seu tempo e espaço você será capaz de recuperar enormes porções de tempo perdido resultantes de desorganização e caos reconhecer a importância da energia também te ajudará a aumentar sua produtividade assim te capacitando a concluir tarefas e projetos em menos tempo do que você jamais imaginou finalmente estabelecendo um estilo de vida mais saudável te dará a vantagem de ter um nível de energia mais alto nível de estresse mais baixo e uma melhora geral em sua saúde e bem-estar como um todo todas essas coisas aumentarão sua performance e economizarão seu tempo e energia a cada dia muito boa sorte ao iniciar sua jornada para um melhor gerenciamento de tempo e todas as vantagens que ele tem a oferecer isso foi gerenciamento de tempo aumente sua produtividade e concretize suas tarefas Giovanni Wittgers por Giovanni Wittgers narrado por André Lourenço Copyright 2022 Giovanni Wittgers Produção Copyright 2022 Giovanni Wittgers Giovanni Wittgers Giovanni Wittgers